Será que vai ser um menino? Não sei. Menino é muito mais fácil, viu? Olha, eu já tô enjoada de tanto lacinho de pita e babado. O trabalho que dá pra passar... Bom, pra mim tanto faz. Mas acho que ele tá querendo um garotinho. Ele fica lá em casa escolhendo nome, tudo bobo. Bom, eu vou embora, viu? Não aguento essa confusão de presente, não. Aliás, essa casa tá uma bagunça. Vem cá, vem cá. Não fala mal, não, viu? Você tá, é de olho comprido que o senhor não teve nada disso. Mas a Ana fez por merecer, não foi? É. Eu sei que ninguém acredita, babado. Mas eu quero que ela seja muito feliz. E vai ser. Você também vai ser, viu? Sua pertinha. Basta fazer um pouquinho assim de esforço. Vê? Não vou discutir esse assunto novamente, Marta. Álvaro, não seja assim. Você passou a vida inteira vivendo em função dessas meninas. E agora, de repente, você... Não, tudo que eu fazia era pro bem delas. Ou pelo menos eu achava que era. Agora, esse casamento não é pro bem da Ana. E não adianta o que você acha que você não acha, Álvaro. Ela vai se casar amanhã e pronto. Você já imaginou quando ela deve estar aflita sozinha? Álvaro, é o casamento dela. Ela já deve estar achando tão difícil levar tudo isso adiante. E você não ajuda, não tá aí pra ajudar? Você já imaginou ela entrando na igreja sozinha, atravessando toda a igreja, sem o pai do lado? Foi ela que escolheu. Ela vai de livre e espontânea vontade. Não, não. Ela vai porque o homem que ela ama tá casado com a irmã dela. Ela vai porque ela não vê outra solução. Ela vai porque ela não teve coragem de esperar um outro amor pra apagar a desilusão que ela teve. E porque, de certa forma, ela acha que ela pode ser feliz. Que pode dar certo. Você tá me dizendo isso tudo pra quê? Pra me convencer a entrar na igreja com ela? Não adianta, Marta. Não vai me convencer. Nada vai me fazer ser conivente com isso. Álvaro, se o fato de você não ir, ajudasse ela a tirar isso da cabeça, eu concordava com você. Mas ela vai se casar com o Barreto amanhã. Pronto. É o que ela quer. Não sei. Não sei. Pode acontecer o milagre. Mas até por vocês eu estou sendo traído. Por vocês o maior. Glória, Glória, estava tudo, estava tudo tão certinho, tão decidido. Estava decidido, só que deixou de ficar decidido. Não está mais decidido porque eu não quero mais palhaçada na minha vida. Entendo, eu vou pra Paris. Está fugindo. Está fugindo. E vai deixar aí, vai deixar esse cachorro do Barreto fazendo o que ele bem entende impunemente, é isso. Depá-doa, cada um tem uma forma de se vingar. Mas que ia ser bem divertido as mulheres lá na porta da igreja. Esquece. Eu não sei mais o que eu faço. Você também é. O que é, hein? O que a Ana fez com você? Deve ter feito bruxaria, né? Porque pra ele ficar apaixonado desse jeito só pode ser isso. Eu decidi que a Ana é a mulher da minha vida. Decidi. E quando eu decido... Ah, quando eu decido... Quando é? Eu vou até o fim. Ora, depádoa, pois então vá. O Barreto vai pagar. O Barreto vai pagar caro. Ele vai pagar, a Fausta vai pagar, vai todo mundo pagar. Eles me manipularam. Eles me queriam no poder pra eles. Era isso que eles queriam. Pra eles. Mas eles vão ver o que é bom pra tosse. Eles vão ver. E a minha maior vingança vai ser a UDN. Se o Lacerda está dando as cartas do jogo, eu vou para o lado dele. Eu não nasci para ser um perdedor. Não. Nesse país onde todo mundo, onde todo mundo tira vantagem de tudo. Onde todos vivem para si mesmos o tempo todo. Eu também quero a minha fatia do bolo. Podem ter certeza. Desse bolo o Barreto não vai ter nenhum tasco. Nem uma migalha. E muito menos Dona Fausta. Não terá nada. Eles vão ver. Vão ver. Ah, apoiado. Nossa, que bonito.